Olha só, gente, eu fui lá na HC Homem Chique, que está repleto de novidades. Tem uma camisa maravilhosa, você vai ver essa camisa, ela não amassa. Gostou? Então presta atenção que a Letícia vai apresentar. Diga, Letícia! Oi, Neto! Oi, Maria! Estou aqui na HC Homem Chique, a loja que veste o homem elegante. E nesse mês de setembro estamos com muita novidade e eu vim mostrar um pouquinho do que nós recebemos aqui. Começando com as novidades, camisa Aro. Recebemos reposições em todas as cores, com fibra de bambu. É uma camisa super fresca, para você que usa durante o dia, é a camisa ideal. Temos ela do tamanho 2 ao 6. E agora um destaque para a novidade do momento. Aqui na HC nós recebemos a camisa que não precisa passar. Essa você pode tirar da máquina e colocar no corpo e sair e arrasar. Nós assistimos o Neto com ela, para você ver a qualidade que está essa camisa, disponível em 5 cores. E essa camisa, nós temos muitos benefícios sobre ela, que são... Não encolhe, o tamanho fica perfeito sempre. Ela é a prova de respingos, então sem manchas, sem preocupações. Tem a liberdade de movimento, pois ela tem 15% de elastano, não desbota as cores vivas por muito mais tempo e não tem etiqueta, então ela é conforto total. Experimente a revolução das camisas. E essa calça que o Neto está vestindo também é uma super novidade aqui na HC Homem Chique. Ela tem 65% de viscose, 30% de poliamida e 5% de elastano. É uma calça de alfaiataria com caimento perfeito. Outra super novidade é que agora nós temos ternos até o tamanho 80. Então você que tem dificuldade em comprar ternos plus size, aqui na HC você encontra. E esse conjunto que nós separamos para o Neto é um conjunto completo, desde camisa, calça e até o sapato. Porque aqui na HC você sai vestido completo. Desde a roupa até o sapato e acessórios também. Vem para a HC você também. Vai! Isso mesmo, Neto. Acabamos de bater 6 mil seguidores no nosso Instagram. Se você ainda não segue, segue lá. Que lá nós postamos muitas novidades imperdíveis para você. No total nós temos 3 Instagrams. O de Piracicaba é arroba homemchiqueoficial. Depois temos o arroba homemchiqueararaquara e arroba homemchiquesãopedro. Segue lá!